Tereza Cristina mantém as sete chaves um segredo sobre seu passado e para evitar que seja revelado, comete alguns crimes ao longo da trama. A única que conhece a verdade é sua tia Iris, que se utiliza disso para arrancar dinheiro da sobrinha. Tereza Cristina não é filha do casal Buarque de Siqueira e sim da espanhola Carlota Valdez, a empregada da família que morreu louca internada em um hospício. A pretensa origem nobre, agora desmascarada, garantirá sua postura altiva. Por isso, inclusive ela fazia tanta questão de esconder a identidade de sua mãe. No capítulo em que é revelado o segredo de Tereza Cristina, porém, Álvaro, filho de Iris, afirma que ainda existe mais a ser contado sobre o passado da socialite. Na última semana da novela, ele diz à prima que os dois são irmãos. Ela é fruto do caso que seu pai teve com a irmã de Iris, que para se vingar da traição do marido, inventou toda a história da espanhola Carlota Valdez. E Iris queria que a sobrinha fosse infeliz, assim como ela foi, e usava a mentira para chantageá-la. E aí